Confesso a vocês que eu tô um pouco cantado, realmente, ouro. Tão sentindo que a garganta tá meio baqueada, mas é o frio que tá se fazendo aqui em São Paulo. Ainda bem que hoje tá calor, mas eu tava cantando por aí afora e a garganta pifou, realmente. Mas vamos nós! Sinto a balada, minha calma, embriagada, minha alma, efeito da sua ascensão. Sinto a balada, minha romântica, senhora tentação, não deixe que eu venha sucumbir neste pernaval de paixão. Vamos nós! Sinto a balada, minha romântica, senhora tentação, não deixe que eu venha sucumbir. Desde pernaval de paixão, diz de novo. Minha romântica, senhora tentação, não deixe que eu negue a sucumbir. Tá bonito! Desde pernaval de paixão, jamais pensei em minha vida, senti tamanha emoção. Será que o amor por ironia deu-me esta fantasia vestida de obsessão? Lá, 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 lá. Minha romântica, senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Este verapal de paixão Minha romântica, senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Este verapal de paixão Jamais pensei em minha vida Senti tamanha emoção Será que o amor por ironia E esta fantasia vestida de obsessão A te confesso que me apaixonei Será uma falsa opção Não deixe que eu venha sucumbir A te confesso que me apaixonei A te confesso que me apaixonei Brilhando um imenso cenário No turbilhão de luz A te confesso que me apaixonei 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 Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas no ar Escritei Todo menino é um rei Já me apaixonei Mas no ar Escritei Por cima do mar Naveguei Só em mão Não encontrei O amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Porém menino Sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce Não veja mais Diz Todo menino é um rei Já me apaixonei Mas no ar Escritei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas no ar A vida que eu sonhei No tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino pensando só No reino do amanhã Na deusa do amor maior Nas caminhadas sem pedras No rolo sem peronó Vai! Eu do menino é um rei Eu também já fui rei Eu também já fui rei Mas no ar Eu também já fui rei Mas no ar Mas no ar Escritei Mas no ar Escritei Mas no ar Escritei Tem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã, porque Se hoje há tempo demais Vem e será agora ou nunca mais Deixar pra amanhã, porque Amanhã, porque Se hoje há tempo demais Talvez amanhã eu possa voltar Ou quem sabe você mesma Não ainda mais me aceitar Reconheço a razão da sua timidez É porque o encontro hoje é a primeira vez Vamos mergulhar no mundo de prazer Eu tenho mil declarações de amor pra você Deixar pra amanhã Amanhã eu quero é sentir saudade E poder dizer E poder dizer E poder dizer E hoje ame de verdade Vamos embora, sim! Ah, não, não Eu quero é sentir saudade Sentir saudade E poder dizer E poder dizer Que hoje ame de verdade Que hoje ame de verdade Tem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã, porque Se hoje há tempo demais Vamos nós Tem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã, porque Se hoje há tempo demais Vamos embora Talvez amanhã eu possa voltar Ou quem sabe você mesma Não irá mais me aceitar É porque o encontro hoje é a primeira vez Vamos mergulhar no mundo de prazer Eu tenho mil declarações de amor pra você Amor por você Ai, amor procrastina Eu quero é sentir saudade De saudade E poder dizer E poder dizer E poder dizer Que hoje ame de verdade Foi isso Ai, amor Ai, ja Ai, ai Ai, 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 ai Obrigado Muito obrigado, pessoal Muito obrigado Hoje Vamos prestar Nossa homenagem A quem toda malandragem Homenageia E respeita Também Aqueles Que portando Uma caneta Um bloco E uma folha preta Escrevem a sorte O azar De alguém São eles Velhos, malandros, maneiros Que tem São Jorge Guerreiro Como fiel Protetor Ganhou, leva Ganhou, leva Só vai Só vale o que tá escrito Só vale o que tá escrito Só vale o que tá escrito E aqui também No tempo No tempo No tempo da quinta coluna De lá da pavuna Jacarepaguá Eu me lembro que eu era menino O que você matarei E você matarei Eu já ouvia falar O governo do Marejalduta Não teve nem truta Nem meu pé me dói E na guerra E na guerra E na guerra Que eu vi os cassinos Que eu vi os cassinos E aqui também Não teve nem truta E na guerra E na guerra Que eu vi os cassinos Um caça não leva no perigo Ele que leva a um destino Vou dizer pro João Luiz Que esse cara não sou eu não Quero ouvir você versar Só na língua do leão A vertida que é por um cavalo Vou dizer pra você e não te curar No tempo da velha coluna Jogando um bicho é que era bom São ele, são ele, são ele São ele, são ele, são ele E fez tão jovem guerreiro Como fiel protetor Mas ganhou leva, ganhou leva Só vale o que tá escrito Lá só não leva no perigo Quem me leva não prestou Ganhou leva Só vale o que tá escrito Lá só não leva no perigo Até aprender, diz Quem me leva não prestou Ganhou leva Partidinho alto de leve Ney Lopes, da Luiz A história do pessoal da caneta Restou uma música aí A música é de A música é de Sila de Oliveira, não Sila de Oliveira, eu vou ficar na tarde daqui a pouco Já foi uma Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Diz Resto de esperança Ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal Afinal Não sou criança Pra quem me deixar A convencer E lamentar O desagou Lá, lá, lá Ser muito mais Um caso de amor Ainda resta um pouco de esperança Tá bonito, pessoal? Apesar das desavenças Apesar das desavenças Não sou criança Pra quem me deixar Acontecer E lamentar O desagou Ser muito mais Um caso de amor Mais um caso Existem tantos por aí Pra se machucar Só pra se ver Dessa vez não vamos nos deixar levar Podemos esperar com pouco de boa vontade Não importa o tempo, o coração Não tem idade Desde o momento central Pra ele, pra se machucar Toma-se querer Dessa vez não vamos nos deixar levar Podemos esperar com pouco de boa vontade Não importa o tempo, o coração Não tem idade Ainda é que o povo se quer Apesar da desavença As desavenças, a final Não sou criança Pra querer acontecer E lamentar o desagou Que é o mais caso de amor Mas o que as coisas existem tantos por aí Pra se machucar Só pra se ver Dessa vez não vamos nos deixar Não podemos superar com pouco de boa vontade Não importa o tempo, o coração Não tem idade Mas o que as coisas existem tantos por aí Pra se machucar